Voltamos a falar aqui da venda laranjeiras Nesse momento o guincho já começa o procedimento Para desvirar o caminhão A caçamba já foi retirada Por um outro caminhão Com braço mecânico Vai colocá-la na caçamba E o pessoal do guincho aqui começa A desvirar o caminhão Segundo eles informaram aqui a equipe do educador O procedimento é rápido Alguns minutos eles conseguem desvirar o caminhão A gente dá um pouco de distância Aqui Caso o cabo de aço estore Enfim Para desvirar o caminhão Já veio aqui o pessoal da Forti Também jogaram um pouco de areia Serragem aqui que o caminhão está vazando Muito óleo diesel e fluido de freio No acesso aí a venda laranjeira Sentido centro o pessoal da Forti também Já acabou limpando a via Deram uma varrida lá O responsável da Forti também acompanhando os trabalhos aqui O pessoal do trânsito Da prefeitura É um procedimento que mobilizou muita gente Na manhã desta quinta-feira Aqui na rotatória da Avenida Laranjeiras Um caminhão pesado O pessoal do guincho conversando aí Então iniciando o processo agora para desvirar o caminhão Como a gente mostrou a caçamba aqui Foi retirada Daqui a pouquinho ela vai para aquela outra carroceria Que vai levá-la embora E o pessoal do guincho aqui Iniciando aqui o destombamento do caminhão Muita gente mobilizada aqui na ação Guinchos Um braço mecânico E agora ó A equipe educadora traz o momento aqui Que o caminhão é Destombado aqui na rotatória da Avenida Laranjeiras O incidente gerou muito trânsito aqui na região Agentes de trânsito tiveram que se deslocados para cá Funcionários da limpeza da Forti da Prefeitura também Para limpar a pista Já que muito óleo vazou do caminhão E o pessoal conseguiu aqui desvirar o caminhão Sem maiores problemas Agora é o guincho removê-lo daqui A via ser limpa E o trânsito normalizado aqui na região Depois de mais de três horas e meia Do tombamento do caminhão Agora que as coisas começam a ser finalizadas aqui A caçamba está sendo retirada O outro guincho que inicialmente não seria utilizado Começa aí a levantar o caminhão que tombou Para retirá-lo aqui da rotatória O pessoal da limpeza da Forti também está aqui aguardando Eles vão já limpar a parte de cima da pista E agora vão retirar aqui a serragem, a areia Que foi colocada em cima do óleo Para que não escorresse para o restante da via O trânsito aqui voltou a se formar nessa parte aqui do anel viário Já que ele foi interrompido por total nesse momento Para que o guincho consiga levantar e retirar o caminhão São duas frentes de trabalho nesse momento Uma aqui com o guincho retirando o caminhão E a outra aqui com o pessoal dessa Da própria empresa de sucata Que vai colocar a caçamba do caminhão que tombou Em cima de outro veículo Para que ela seja levada Para a base deles Vem mais uma etapa De todo o processo aqui De limpeza, de remoção do caminhão Os agentes da Forti começam a jogar novamente areia e serragem aqui Já que vazou muito diesel e muito fluido do caminhão Inicialmente eles vão varrer Todo esse material que foi despejado na pista E depois daquele terceiro caminhão ali de água Também da Forti Eles vão lavar a pista A gente informou aqui A equipe de educadores se informou aqui com o pessoal da Forti Que eles vão lavar e sugar a água Porque a água não pode escorrer essa água suja de óleo Aqui para a pista que não adiantaria nada A pista continuaria suja Então agora eles jogam aqui a serragem A serragem e a areia Eles vão recolher esse material aí E depois o caminhão de água vai jogar água E sugar essa água novamente para limpar a pista E só então liberar o tráfego Foram mais de três horas e meia desde a hora que o caminhão tombou Até a retirada aqui pelo guincho Danilo Janine para a Rádio Educadora